Veja isso! Raposa monitora a situação de artilheiro para ser seu novo reforço. Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para saber de todas as novidades do Cabuloso. De um lado, um treinador que caminha para três anos no cargo. Do outro, um comandante que fará a estreia e tem trabalho com prazo de validade curto. Assim será o duelo entre Fortaleza e Cruzeiro, com Vosvoda e Altuori nos bancos de reservas do Castelon. Os times não estão distantes na tabela. Cinco pontos separam Fortaleza, 42, em décimo terceiro, do Cruzeiro, 37, em décimo sétimo. Uma vitória cearense vale o respiro contra De Gola. Um triunfo celeste significa sair do Z4 e colocar o Leão de vez na briga contra a parte de baixo da tabela. Mas, por mais que o Brasileirão seja de campanhas parecidas, a trajetória recente é completamente oposta. O que também tem a ver com os momentos dos treinadores em cada um dos times. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Mastreni foi o destaque do América neste ano decepcionante do clube. Após chamar muita atenção, o atacante pode deixar o coelho no fim de 2023 para reforçar o Cruzeiro. O GE apurou que a Raposa possui interesse na contratação do Uruguaio. A multa do Camisa 17 é de aproximadamente 50 milhões de reais, além de ter um salário em torno de 200 mil reais. Em contato com o GE, o diretor de futebol do América, Fred Cascardo, nega que tenha chegado qualquer proposta pelo atacante. Segundo o diretor, não houve contato por parte de nenhum clube brasileiro ou de fora do país. Oficialmente, o Cruzeiro também nega. Mas, fontes ouvidas pelo GE confirmaram o interesse do rei de Copas. Nesta temporada, Mastreni disputou 40 partidas pelo América. O atacante ganhou espaço após a lesão de Aloysio, que era o titular do ataque americano. O Uruguai o marcou 21 gols, até então, em 2023, sendo o artilheiro da Sul-Americana, mesmo com o time eliminado nas quartas de final. Com a queda para a Série B, o América precisará fazer cortes no orçamento, uma vez que o Atlético diz que a receita em 2024 será menor do que a de 2023. A tendência é de uma grande reformulação no elenco. E aí, torcedor? O que acha do interesse do rei de Copas em Gonzalo Mastreni? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro. E aí, a gente vai Vielleicht ter o seu apoio de que está зан ADDR1. do kind100, basicamente beijos. Deixe sua opinião nos comentários é muito importante.